Como tem andado o seu estado emocional? Você tem perdido o equilíbrio? Muitas vezes você tem se desequilibrado? Ou você tem sido uma pessoa equilibrada? Diante de situações conflituosas, de dificuldades, de perseguições e de problemas, você mantém o equilíbrio ou você tem perdido esse equilíbrio? Por que você está perguntando isso, Geraldinho? E eu te digo o porquê. Porque hoje eu vou te ensinar o segredo como manter o equilíbrio. Como não ser uma pessoa desequilibrada. Sim, esse é o tema da palavra. Não seja desequilibrado. Hoje nós temos visto tantas pessoas. E você talvez conheça pessoas assim ou você esteja assim. Pessoas desequilibradas, que perderam o equilíbrio. Por quê? Vou te ensinar. Hoje nessa palavra, essa palavra eu tenho certeza que vai ficar demais, demais, demais você. Vamos juntos para a mensagem de hoje? Mas antes eu te peço, deixa um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Está vendo aqui o meu nome, Geraldinho Corrêa. Abaixo tem vermelho, inscrever-se. Você clica nesse vermelho, vai ficar inscrito. Clica no sino e clica na mensagem todas. Sim, você vai receber todos os dias a palavra de força e coragem. Vamos para a mensagem de hoje? Ei, não seja desequilibrado. Que palavra, hein? Você tem clareza do seu propósito aqui na Terra? Te pergunto mais. Você sente que falta algo na sua vida para você ser realmente feliz? Já sentiu um vazio interior que não sabe o que é? Hein? Por que você está fazendo essas perguntas e está complicando mais? Primeiro, eu quero dizer uma coisa. O seu estado emocional é o quê? É o que lhe comanda, não é? É, você sabe disso. Se você está emocionalmente bem, as coisas fluem mais fácil. Se você está emocionalmente desequilibrado, o que acontece com você? Nada acontece. Você vai fazer um trabalho mais simples que seja. O trabalho não vai para frente, as coisas não acontecem, a coisa não prospera. Não é desse jeito que acontece com a nossa vida? Sabe por quê? Porque se você não dominar as suas emoções, se você não dominar o seu emocional, pode ter certeza que você vai estar fadado ao fracasso. Eu quero falar para ti, porque isso aqui é muito forte. Se você não conseguir dominar o seu emocional, você vai estar fadado ao fracasso. E a derrota está iminente, vai ser na sua frente. Eu quero te dizer uma coisa. As nossas emoções, elas não são lineares. Tem horas que a gente está lá em cima e tem horas que a gente está lá embaixo. É assim contigo ou não é? Tem horas que a gente dá o pico lá em cima, tem horas que a gente está lá embaixo. E eu quero te dizer uma coisa. Se você não souber dominar as suas emoções, você vai se tornar escravo delas. Hoje eu tenho visto e acompanhado muitas pessoas, mas muitas mesmo, que são escravas. Pessoas que estão escravas das suas emoções. Pessoas que pararam até de trabalhar. Pessoas que deixaram para lá sonhos, porque se tornaram escravos da emoção. Estão enfermas, estão aprisionadas e não conseguem evoluir. Por isso é necessário uma coisa. Existe algo que domina as nossas emoções. Chamado é um dom. O dom da fé. Como assim, Geraldinho? A fé é o que move. A fé é o que impulsiona. A fé é o que transforma. Muitas pessoas até perguntam. Por que algumas pessoas passam por problemas grandiosos, gigantescos e mantêm o equilíbrio? Está passando por perseguição, por tribulação. Está passando por traição, covardia, tantas coisas. Mas mantém o equilíbrio, não é? É até admirável. Mas tem outras pessoas que passam por situações relativamente menores. Muito menores. Não dá nem para comparar. Mas essas pessoas se desesperam. Se desequilibram. Perdem o equilíbrio. Perdem a estribeira. Perdem a ordem natural. Perdem até a vida. É verdade. Tem pessoas até com coisas muito menores. Muito menores. E aí, qual é a diferença? Daquela pessoa que enfrentou um problema muito maior e manteve o equilíbrio. E daquela outra que enfrentou um problema muito menor e que perdeu o equilíbrio, que se desequilibrou. Simples. Eu te digo, a diferença está na fé e na confiança com que se enfrenta. Existe uma coisa que é o medo. Todos nós temos medo do novo. Todos nós temos medo daquilo que nós não conhecemos. Todos nós temos medo de sair da nossa zona de conforto. Medo de perseguições. Medo de enfrentar problemas. E aí, esse medo, quando ele domina, quando ele vence em nós, o que acontece conosco, nós nos desequilibramos. Nós nos desequilibramos. Murchamos. Nós afundamos. Já a fé, ela tem um poder. Qual é o poder da fé? Ela mata o medo. A fé, ela vence o medo. Então, quando a minha fé está maior do que o meu medo, eu me torno um realizador de sonhos. Eu começo a ser uma pessoa que vou prosperando. Ah, mas e os problemas? Quer dizer que quem tem fé não tem problema? Não. Com fé ou sem fé, você vai ter problemas. É simples. Problema é algo natural da vida. Então, se você estiver com fé ou se você estiver sem fé, você vai ter e você vai enfrentar problemas. Qual é a diferença? Com fé, nós chegamos inteiros no final. E sem fé, nós chegamos acabados, destruídos. A questão não é chegar no final. É como você chega no final. Isso daqui é muito interessante. Ah, o que vale é a gente chegar. Não, o que vale não é o chegar. É como a gente vai chegar nesse final. Se a gente vai chegar inteiro ou completamente destruído. E eu quero te dizer, preste bem atenção. A fé nos dá a certeza da vitória. Sim, a palavra de Deus diz isso claramente para nós. Fé é a certeza das coisas que não vemos. E ela nos dá a certeza da vitória. Esta é a vitória que vence o mundo, diz a palavra de Deus. A nossa fé e a certeza da eternidade nos faz buscar as coisas do alto. Preste minha atenção. Com a fé, eu não só olho aquilo que está à minha frente. Eu começo a olhar para o invisível. Entenda? Quando eu estou sem fé, eu só olho para o problema que está aqui na minha frente. Eu só olho para o problema. Quando eu tenho fé, eu vejo além do problema. Eu vejo aquilo que é invisível. E é por isso que eu começo a buscar o quê? As coisas do alto. Colossenses 3.1 diz, Se portanto ressuscitasteis com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Buscar as coisas do alto, eis o sentido para a nossa vida aqui na terra. Como assim? Uma vida terrena sem perspectiva do eterno. Isso aqui é forte. É uma vida vazia de sentido. Repito, repito, uma vida terrena sem perspectiva do eterno é uma vida vazia. Lembra da pergunta que eu fiz no começo? Você sente que falta algo na sua vida para ser realmente feliz? Já sentiu vazio interior que não sabe o que é? Eu fiz essas perguntas quando eu comecei. Sabe por que muita gente respondeu que sim, que sente esse vazio interior? Exatamente é porque o seu olhar não está para as coisas do alto. Eu falo muito forte. Sobre as pessoas crescerem, prosperarem, conquistarem as coisas. E é verdade. E eu quero que você conquiste. Mas toda conquista, por maior que seja aqui na terra, ela é passageira. A verdadeira conquista definitiva, o triunfo perene, o triunfo verdadeiro e eterno é o céu. Por isso nós temos que ter o nosso olhar na perspectiva do céu. Repito, uma vida terrena sem perspectiva do céu é uma vida vazia, sem sentido. O que acontece? Você vai começar a perder o sentido da vida. Pode conquistar o que for, que nada vai ter sentido. O sofrimento, as lutas, as conquistas, elas têm um valor inigualável. Um exímio sabor quando vivido na perspectiva da fé, do amor, da esperança. Por quê? Porque aqui está o sentido para a resposta. Quando pessoas me perguntam, como é que você consegue manter o equilíbrio emocional diante de tribulação, diante de perseguição, diante de dificuldade, diante de problemas? Eu não me desespero, por quê? Porque eu sei em quem coloquei a minha fé. Eu sei em quem coloquei a minha esperança. A minha esperança está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Quando eu tenho essa esperança, no nome do Senhor que fez o céu e a terra, eu saio daquilo que é natural. E eu começo a tocar onde? No sobrenatural. Então os inimigos podem pensar que naturalmente irão nos vencer. Mas eu creio que sobrenaturalmente, ultrapassando todas as coisas naturais e todos os dardos inflamados e toda a perseguição, existe um Deus que é maior do que tudo isso. E tudo isso passa e só Deus permanece. Meu irmão, minha irmã, isso aqui é forte. Olha, quando meus olhos estão voltados para o alto, quando esse é o meu equilíbrio. O que é o nosso equilíbrio? A nossa fé. A fé que faz esperar. Vem o que vier. Acontece o que acontecer, não importa o tamanho da batalha, eu sei quem coloquei a esperança. E a vitória é nossa. Mas, Geraldinho, aparentemente está parecendo que vai dar tudo errado, que é derrota, que é fracasso, que é isso. Ei, a vitória é nossa. Pode escrever nos comentários. Venha o que vier. A vitória é nossa. Pode escrever, escreve nos comentários, diz isso. Venha o que vier. A vitória é nossa. Todos passamos por problema. Quem aqui já passou por problema, coloque nos comentários. Já passei. Quem está passando agora por problema? Eu quero dizer, se você não passou, está passando, você vai passar. Todos nós passaremos por problemas, por tribulações, por provações. E essas provações nos levarão para o próximo nível. Por isso que eu digo para você, não seja desequilibrado. Não perca o equilíbrio. Tenha fé. Porque você vai subir essas provações, essas tribulações. Elas servem para levar você para o próximo nível. Qual o nível, Geraldinho? Para a vitória ou para a derrota? Simples assim. Simples assim. Tudo vai depender da forma como você decide enfrentar. Essa provação de hoje, ou de amanhã, ou que você viveu, ou ela vai te levar para o próximo nível de cima, ou para o próximo nível de baixo. É você quem escolhe ser mais que vencedor. Romanos 8, versículo 35 e 37 diz. Na angústia, na perseguição, na tribulação, na fome, na nudez, no perigo, na espada. Em tudo isso, somos mais que vencedores graças àquele que nos amou. Ou você escolhe ser fracassado nessas mesmas provações. Entenda? A palavra de Deus diz que, para quem tem fé, para quem está em Cristo, somos mais que vencedores. Na angústia, na perseguição, na tribulação, na fome, na nudez, no perigo, na espada. Só que essas mesmas coisas têm feito muitas pessoas fracassarem. Ou você escolhe. O que você escolhe? Ser mais que vencedor ou ser fracassado? Se escolhe, diga, eu sou mais que vencedor. Eu escolho ser mais que vencedor. Meu irmão, a fé, a esperança, é que vão fazer você passar por elas e vencer todas essas coisas. Cada uma, uma a uma. Quando a nossa fé está alicerçada, pode vir o que vier e conseguiríamos passar pelas tempestades. Essa é a diferença daqueles que passam pelas turbulências inteiros e mantém o equilíbrio, daqueles que perdem o equilíbrio. Eu quero dizer para você, meu irmão, é vencendo aqui, prova por prova, que você vai alcançar a vitória definitiva. E que vitória definitiva é essa? Mas lembra-se da pergunta primeira que eu fiz? Você tem clareza do seu propósito aqui na Terra? Eu perguntei, você tem clareza? O segredo para o triunfo aqui na Terra? Sim, o triunfo aqui na Terra. E esse triunfo na Terra que já prepara para o triunfo definitivo é saber onde o seu olhar deve estar fixo. Você sabe onde é que o seu olhar está fixo? Para onde o seu olhar está fixo? Buscar aí as coisas do alto. É preciso estar fixo na eternidade, no céu. Quando olhamos para a eternidade, aconteça o que acontecer aqui na Terra, nada tem o poder de nos ferir. Que palavra forte, né? Quando olhamos, vou dizer para você, quando olhamos para a eternidade, aconteça o que acontecer aqui na Terra, nada tem o poder de nos ferir. Por quê? Porque sei que terei mais lá no céu. Sei que terei mais lá no céu. Por isso, dizemos, tudo posso naquele que me fortalece. Olha como é forte isso. Quem só olha para o que é terreno e fixa o coração nos bens perecíveis, vive uma vida vulnerável. Conhece gente muito rica, mas que é o tempo inteiro vulnerável. É o tempo inteiro perdendo o equilíbrio. Por quê? Porque vive a vida vulnerável. Com medo de perder seu dinheiro, porque o seu dinheiro era tudo. Com medo de perder seu patrimônio, seus postos materiais. É o tempo inteiro com medo de perder. Qualquer contrariedade que lhe acontece é motivo de estar abalado emocionalmente. Ah, como eu conheço muita gente, gente, que tem muita condição financeira, mas que vive abalado emocionalmente o tempo inteiro. Enquanto aquele cujo tesouro é Deus, está em Deus, diga, meu tesouro é Deus, meu tesouro está em Deus. Ah, meu irmão, pode ter todo o dinheiro do mundo, toda a riqueza que seu coração não se corrompe. Não é a questão de ter. Não estou dizendo para você não ter, não. Você pode ser multimilionário. Mas se seu coração está em Deus, não é a questão do patrimônio que você tem. É onde está o seu coração. Seu coração está no patrimônio ou está em Deus. Corações ao alto. Os nossos corações estão em Deus. Meu irmão, se você perder todo o dinheiro do mundo, toda a riqueza, seu coração não se corrompe. Porque sabe que sua maior riqueza é Deus. Sua maior riqueza é o céu. Diante das contrariedades, nada se abalará. Porque sua fé e esperança está firme no Senhor. Mas deu tudo errado. Mas se eu não perder o Senhor, eu não perdi nada. Nós fomos criados para a eternidade. Eu queria te falar isso. E a eternidade é o céu. É o nosso destino final. Esse é o verdadeiro triunfo. Nós vamos e queremos ter muitos triunfos aqui na Terra. Mas o triunfo definitivo somente no céu. Santo Agostinho já dizia, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em Deus. Por isso que nós temos tanta sede. Está faltando algo que eu não sei o que é. É o coração repousado em Deus. Quando a gente tem a certeza do céu. E aí tudo que a gente conquistar de bens materiais, de coisas neste mundo, simplesmente eles se tornam acréscimos. Serviços. Eles apenas começam a nos servir. Quando nosso coração não está em Deus, nós viramos escravos do dinheiro, dos prazeres, das coisas. Agora, quando nosso coração está em Deus, essas coisas é que começam a nos servir. O dinheiro é que nos serve. As coisas é que nos servem. Então preste minha atenção. Deus nos fez para Ele. Fomos criados para o eterno. Por esse motivo, a morte é algo que nunca nos habituamos. Mas perceba que os nossos desejos, a nossa alma são tão grandes que ultrapassam o tempo das nossas vidas. Meu irmão, a nossa vida aqui na Terra, ela é muito passageira. Pois muito mesmo. E eu desejo que com sabedoria aproveitemos ciosamente esse tempo. Eu estou fazendo a minha vida valer a pena. Aqui te entregando todos os dias, eu estou aqui todos os dias entregando uma palavra de força, de coragem para levantar e salvar vidas. Esse é o meu propósito, salvar vidas e levantar vencedores. E eu vou te dizer, aproveite o seu tempo, o tempo que o Senhor te deu aqui nessa Terra para deixar um legado, para transformar a vida das pessoas. Aproveite o seu tempo aqui na Terra para isso. porque só vive o propósito quem ama. Uma vida, eu vou te dizer, uma vida vivida com um propósito é uma vida que vale a pena. A vida que vale a pena não é uma vida que tem muitos recursos ou poucos recursos. Você pode ter poucos recursos ou muitos recursos materiais, mas se você tem um propósito forte, sua vida vale a pena, ela tem sentido. Então, eu te digo uma coisa, responda a si mesmo. Você está fazendo tudo o que precisa ser feito para cumprir seu propósito aqui? E se exige esforço, se exige entrega. Eu estou aqui todos os dias, domingo a domingo. Tem dia que está cansado, doente, seja o que for, existe renúncia, existe doação. A verdadeira transformação acontecerá em sua vida quando você tomar a decisão de queimar a ponte e viver o seu propósito e fixar o seu olhar para o eterno. Viva hoje o seu propósito. Fixe o seu olhar no eterno. Quero rezar por você. Eu quero rezar por você para que você tenha equilíbrio e que você fixe o seu olhar em Deus. Vamos rezar juntos? Mas antes eu te peço, deixa um like nesse vídeo e você que não está inscrito no canal, se inscreve. Está vendo aqui abaixo o meu nome é Geraldinho Corrêa. Você que chegou pela primeira vez, muito prazer em conhecê-lo. Clica no vermelho, inscrever-se, fica inscrito. Clica no sino, na mensagem todas. Vamos rezar juntos. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pela força do Espírito Santo, ilumina agora a mente e o coração desse teu filho e filha que está aqui em unidade de oração conosco. Ele é uma benção muito especial, Senhor. Uma benção de verdadeira felicidade, de equilíbrio. Tira todo o desequilíbrio emocional, afetivo. Tira agora, Senhor, tudo que faz perder e dá a graça de olhar, um olhar fixo para ti. Que nada nos roube das coisas de Deus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesse dia, nos livrando de todos os males e perigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe agora. Começa a fazer propósito na sua vida. A dar sentido. Clica na seta de compartilhar e envia para cinco pessoas somente no WhatsApp. Cinco pessoas. Você vai gastar cinco segundos para fazer isso. Clica na seta de compartilhar, vai no WhatsApp e envia para cinco pessoas. Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Força e coragem. E aí E aí Tchau.